Então esse é o Parkour em Rio de Janeiro e esse foi o Picasso Parkour com a Ampsound! Foi o Bacon, a gente foi correndo em vários lugares muito clássicos da cidade, em picos de parkour, em lugares turísticos E fizemos um vídeo em primeira pessoa em collab com a Ampsound, que é um canal gringo Se você não viu ainda, vai estar aqui no card, eu não sei qual dos dois lados é, mas vai estar em algum lado Pra vocês clicarem e verem, porque vai ser bem melhor vocês verem esse vídeo depois Porque são todas as cenas que a gente não conseguiu acertar, são várias tentativas Vai botar todas as cenas que rolaram nesse rolê Espero que vocês curtam e fica aí com o vídeo Calma aí! Antes de começar o vídeo, eu preciso agradecer ao Rodrigo Gomes, que foi o nosso guia lá no Vidigal E no Morro dos Irmãos, quem não conhece ele é um cara muito foda, treina parkour também Vou deixar aqui o Instagram E também queria agradecer ao Scott Quem não conhece ele, ele é o dono do Ampsound, um cara muito brabo No canal dele tem vários conteúdos de parkour de muita qualidade Então se você não segue, vale a pena seguir Ampsound E é isso, começar o vídeo de verdade agora Então a gente tá aqui no metrô do Flamengo, tá bem escuro Só quero grafar a cena, porque hoje não dá mais pra gravar, tá muito escuro mesmo Então... é, só quero grafar mesmo É, só o telhado mais clássico no Rio, mais fácil de chegar, com menos perigo Então vamos ver onde é que é, pra vocês não virem aqui miar nosso rio Porque a gente precisa gravar muita coisa Tá, beleza Tá, beleza Tá, beleza Cara Vai bem, puxei o rolo Gravação Tá, beleza Tá, beleza Gravação Tá... Tá... Um ninja morreu atrocutado ali. Já estamos saindo. Já vai descer. Fecha. Vamos descer. Vamos descer mano. Vamos descer aqui. Quer subir ou não? É. Acho que a qualidade está alta mas foda-se. Como é que a gente quer? Não, a mulher não. A mulher não assustada. E aí pode chamar a polícia. Só que chamar a polícia vai pegar os caras aqui pra ele também. Por isso que os caras entraram na tela. Vai. O cara que fazia o sub-flop. Que? O cara que fazia. É, fiz a fila. Porra! Calma aí. Dá pra me ver aqui, né? Tá, esse time foi perfeito. Moleque, foi muito no salmo. Foi o pior. Eu passei, cara. Cara, eu passei no monte. Falei, eu sabia que eu não sei, cara. Tá, tô gravando. Uhum. Gravando, tô aqui. Tá, vou fazer o saltinho. É, aqui ó, pra vocês. A gente tá no tempo dos carros aqui que tá quebrando a gente, cara. Ali, ó. A gente vai tentar agora e ver se vai dar certo. Calma aí. Lavar beco. Ae, calma aí. Olinho. Lavar beco. Calma aí. Eu não quero ter escuto com vocês, não. Mas vocês viram uma matéria... Digo, nos dois anos que eu morreu, pra você ir no parkour, não. No parkour de Lisabel? Aham. Na noite, eu me lembro que você tá maritando. Só que se ele sapou se vai ali antes. Ele ataca a orça quebrava imediatamente. Pode ser. O que vai ser quebrado? É ligado. O que vai ser quebrado? 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 Eu não consegui, né? Tem quebrado. Eu escorreguei tanto que vai... Vou filmar aqui que eu não filmei Vamos passar aqui pela grade agora, tá meninas? Oi meninas, meu vlog de hoje Eu adoro fazer É sério? Run Foi, 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 simbora, vai, Pri, faz o seu vlog Olha Vai, barulho Estou continuando, né? É a vez que a gente vai pra trás Você acabou de chegar Você acabou de chegar Daí você põe a sua perninha aqui Vira assim E vai, tu viu? Maravilhoso Eu quase errei a mão, cara É que só não tem onde botar É, você tem que abaixar seu braço aí Deixa ele mais chicado Gravão? Hum, 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 hum Vale Tô curtindo quando você quiser Tô gravando quando você quiser E aí eu parei antes a gente vai ter que fazer só a culpa foi minha Não tinha isso aqui não sei se dá porra que merda porcê vai ser muito vida louca Eu acho que vai descer aqui ó eu só não sei se tem coisa de merda 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 Eu te grito Não sei se tem coisa de merda 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 Tá gravando Vamos por baixo mesmo Tá de boa? Quando você quiser Tá, tô contigo Tô contigo Tô contigo Calma aí Eu vou saltar, baixar e levantar Gravando Prepara aí Tô gravando aqui Tô gravando Tá, tá de boa? Não, tem que ser mais cedo Tô gravando Fiz o flip Tá de boa? Vai, bacon Pronto Cara, grava eu dando um passo e depois eu puxei Ah não, peraí, volta, volta Gravar olhando pra baixo A gente dando passo Tipo, gravando tipo assim Ah, tenta dar o mais consciente possível Tô com a cabeça Uhum Tá aqui, tá? Uhum Tá, foda-se Quero fazer um salto aqui Só que pro morador não escutar A gente vai esperar passar um carro E tentar saltar junto com o barulho do carro passando Porque a última gente estava aqui É, ele chamou a polícia Foi uma merda A gente não quer fazer de novo Só que a gente tá gravando esse vídeo Então, tipo, não juro nada Pessoal com você Mal, bro, olha Tua casa é muito boa Tô filmando Pra gente chegar aqui na frente A gente vai Tá, velho Uhum Tô gravando aqui Não tem o tempo Você encaixou a parada de mão A gente sobe Tô gravando A gente só pula É, depois de rolar A gente vai te seguir Aí, vai pra conta aí Calma aí, calma aí Tô gravando Tô gravando Ah, faz como você A gente vai te deixar mais confortável Tô gravando Vamos com o carro Ah, caralho Merda, calma Tô gravando Uhum Tô gravando Uhum Fofão, você corre Uhum Fofão, você corre Mais ou menos Mais ou menos Acho que tá Gol, vamos Conclusão Caralho, caralho Ah, moleque Vai falando teu texto Eu vou falando qualquer merda Não 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 Tá vendo? Uhum 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 Isso foi o parkour no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, mano Uhum Ha, ha Não se esqueça Não se esqueça de like esse vídeo Like esse vídeo, man Compartilha com seus amigos É É É Ok, vamos Ok, vamos Ah, vou dar peço para o parkour para o conteúdo do Rio de Janeiro Uhum Uhum Oh, this was parkour no Rio de Janeiro, man Look at that view Look at that view This was parkour no Rio de Janeiro And if you like the video Don't forget to subscribe Like and Like and share with your friends And if you want to see more content of Rio de Janeiro Subscribe on Picasso Parkour Picasso Parkour band Yeah And This was thanks for watching And we are Watching Ampe Sound and Picasso Parkour And we are No, I'm joking And you are watching Ampe Sound and Picasso Parkour Yo 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 You are watching Ampe Sound and Picasso Parkour Yo Thanks You are watching Ampe Sound and Picasso Parkour Yo Yo Hey guys I'm Link And I'm Bacon And this one got... No Foda E aí pessoal, eu sou o Link, e esse é o parkour, a primeira pessoa no Rio de Janeiro, Brasil. E agora vamos correr... Vamos correr por aqui? Vamos correr por toda a cidade e clicar esta montaña. É uma montaña famosa do Rio de Janeiro chamada Two Brothers. Sim, agora vamos na boca rápido. Fiz igual a outra cara. Imagina que eu chego da passada e vejo... Hey guys! Aqui é um almoço, caralhote. Triste história do Link que eu acho todo. Corre para o colo com o Kuzik. Beleza, é contigo quando quiser. Hey guys! Bem-vindo ao Brasil! Eu sou o Link. Eu sou o Baconman. E esse é o parkour, a primeira pessoa no Rio de Janeiro, Brasil. Você vai correr por toda a cidade e clicar esta grande montaña lá. Vamos lá! Eu sou o Link. Eu sou o Baconman. Cara, tem uma coisa esquisita aqui. Eu acho que está gravando mesmo. Não, cara. Está ligado. É isso. É isso. É isso. Hey guys! Welcome to Brazil, man! What's up? Eu sou o Link. Eu sou o Baconman. E esse é o parkour, a primeira pessoa no Rio de Janeiro, Brasil. Você vai correr por toda a cidade e clicar esta grande montaña lá. Oh, sim! Vamos lá! Vamos lá! Pronto? Uhum. Pronto. Pronto. É, a gente parou aqui rapidinho. Vai fazer esse salto aqui. De primeira, na loucura e é nóis. E é um negócio mais porra nenhuma. Está foda. Todos os dias é só pular prédio. Estou contigo, quando tu quiser. Caralho, cara. Ah, a gente bate um pouco para gravar esse rolê aqui. A gente gravou. Sem camisa, cara. Mais uma vez. Antes muito, eu posso parar para gravar esse col SKoyla. Eu gosto quando. Vou tirar de boa. U��! Quantos quiser! Ah! Vamos daí. Borra Well with a camisa ai, cara. Olha! Para o Liverpool. Rora! Um! Ha ha! Poliça! Mozka. Dele vooacto. Tá. melanhazer! Vamos lá! Vamos lá! Um, um, um. Oh, é. Oh, é. Come on. Come on. Come on. Hey, baby, come here. Mm-hmm, mm. Baby, baby. Come on, baby. Mm-hmm. 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 Aqui, ó. Olha a ideia boa aqui, ó. Olha a ideia braba. Ideia braba. Pro vídeo. Gravando. That's life. What the fuck, man? Cara, isso foi muito legal. Olha o que que vai fazer, mano. Vai, mandruga. Tá pegando o sol do corona aqui. É. Não é? Não. Não é? Não foi para a pedaça. Isso, não é? Isso, não é? Isso, não é? Isso aqui? E aí galera, o que é? Eu sou o Link, eu sou o Bacon, nós somos o Picasso Parkour, e esse é o Parkour First Person no Rio de Janeiro. Vamos embora! E aí galera, eu sou o Bacon, eu sou o Link, e esse é o Parkour First Person no Rio de Janeiro. Vamos lá! Você pode entrar, é que nem esse. Eu sou louco, eu já falei isso um dia antes. Eu não tenho essa nenhuma pra me filmar, você pode me filmar, mas é tipo... Eu sei relaxante. Não, não relaxa não. Hey guys, welcome to Brazil, I'm Bacon Man. I'm Link, we are Picasso Parkour, and this is Parkour First Person no Rio de Janeiro. Let's go, let's go! Tá pronto? Uuuuuh Gravando? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Vamos gravando esse salto aqui, tá uma baita de uma ressaca, moleque! Olha isso aqui, cara! Tá vazando água atrás! Mas a gente tem hoje pra gravar e vai ser isso mesmo! Pariu! Tô gravando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tô gravando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quê, vamos lá! Vamos lá! Caralho! Fala galera, então se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, não se esquece de deixar aquele like, comentar o que você achou e se inscrever no canal se você não é inscrito, porque se você não é inscrito, se inscreve logo, tem vídeo todo domingo, não faz sentido se você não tá inscrito no nosso canal. E é isso galera, não se esquece de ver o vídeo da Pinsal, a gente vai tá passando aqui no card e eu vou botar a intro dele agora, 1, 2, 3 e... Hey guys, welcome to Brazil, I'm Bacon Man, I'm Link, we are Picasso Parkour and this is Parkour First Person in Rio de Janeiro, let's go, let's go! Boa noite, bom dia, boa tarde, tchau!